Aqui é o rastro da onça, né? Não era um sono não, era uma oncinha média. Hoje eu tô na Serra do Junco, a Serra do Facão, na virada, pra pedra lisa. Vou mostrar mais aqui onde ela pisou também. Não sei se dá pra vocês irem direita, mas ela pisou aqui, né, aqui é a marca do dedo, né? É quase o tamanho do meu dedo, menor um pouco. Aqui também. Aqui tem outra marca das unhas e vem aqui. Já é aqui, esse circo aqui, é a palma ou da mão ou do pé, sei que é, né? Eu vou lá no tanque dos, a gente chama o tanque dos jesuítos, eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou lá. Aqui pra frente tem uma roca, uma roca grande, né? Ela pisou aqui também, mas ela passou descendo e eu vou subindo. Então, dá pra eu ir despreocupado, né? A mata aqui é uma mata muito fechada por cima e um pouco aberta por baixo. Vou pegar essa trilha, né? Bom dia a todos meus amigos, seguidores do meu canal. Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando com mais profundidade, com mais claridade, os tanques que a gente chama os tanques de jesuítas. Eu não sei se é. E aqui eu tô num local onde uns porcos fuçaram por aqui. E bem aqui tem o rastro dela. Ela veio daqui lá, né? Aqui o rastro dela. Eu acredito que da mão. E aqui o outro rastro. Só que ela passou descendo pra cá. Bem aqui tem mais um rastro dela mais seguido. Ela pisou aqui mal, dá pra vocês verem. Né? Aqui tem um monte fuçado de porco. Eu não sei se é porco de casa ou porco do mato. Sei que é porco. Eu acho que ela andava no interesse deles, né? Aqui é onde ela pisou de novo. Pijou bem aqui, ué. Pijou bem aqui, ué. Pijou aí, ué. Pijou aqui na ponta desse pedaço de pau. E pra cá. Né? Aqui tem outro fuçado de porco. Aqui tem muito, assim, fuçado de porco. Porque eu acredito que por causa dessa plantinha aqui, ué. Isso aqui é embiretano. A gente como a batata dela. E o bicho do mato eu acho muito boa, né? Bom. E daqui ela pisou bem acolá naquele buraco. Né? Eu vou voltar pra trás. Eu me chamo Dedé Pedro. Moro no distrito Monte Castelo, Choró, Ceará. Hoje eu tô na Serra do Facão. No toco da Serra do Facão. Sozinho em Deus, Nossa Senhora. E vamo que vamo. Tô me aproximando do canto. Onde é os tanques. Ela passou aqui também, mas... Como hoje de madrugada, não sei que obra que passou um serenozinho. Ela passou aqui depois do sereno. Por isso que tá mais fácil de eu... De eu ver o rastro dela. Mas se não fosse o cabelo não via fácil não. Pra vocês verem eu tô no... Aqui só é mata bruto mesmo. É, pézão de um burano. E já é esse meus amigos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?